Olá, tudo bem? Minha audiência aqui do YouTube, do Facebook, enfim, independente de onde você esteja me assistindo, meu nome é Eduardo Salotti, eu sou aqui autor do curso Fábrica de Bolos em Casa, eu sou também responsável por esse canal aqui, o curso Fábrica de Bolos em Casa, e antes de você assistir esse conteúdo, que eu quero dar uma palavra de motivação para você, antes de você assistir esse conteúdo, aqui embaixo, se você está no YouTube, tem um botãozinho escrito INSCREVA-SE, então se inscreva no meu canal, porque eu quero que você possa estar a par de tudo aquilo que acontece na minha vida profissional aqui na Bolo Pronto, em Guarulhos, e também tudo que eu coloco de novidade aqui no canal, o curso Fábrica de Bolos em Casa, então hoje é um dia bastante especial, é um domingo, e eu vim aqui para fazer uma videoaula, acabei gravando esse vídeo motivacional, porque eu quero muito que você mude de vida, escute isso, eu quero muito que você mude de vida, independente do patamar que você esteja, onde você esteja fazendo o que você está fazendo, eu quero que você mude de vida e mude para melhor, eu quero muito que você cresça e prospere, e eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes nós, porque eu já estive desse lado, e às vezes até, eu ainda estou desse lado talvez, por trás de toda mansão que você vê, por trás de todo carrão que você vê na rua, por trás de todas as férias no lugar dos sonhos, ou as férias dos sonhos, por trás de tudo isso tem uma história, por trás de tudo isso tem pessoas que quiseram estar ali, por trás de tudo isso, existem almas com vontade de vencer, então quando nós nos deparamos na rua com aquele carro que você nem sabe o nome, não sabe aquela cor, você diz, nossa, né, esse aí nasceu no berço de ouro, às vezes nós pensamos, né, a gente pensa isso, mas por trás daquele carrão ali tem uma história, e talvez no dia de amanhã você esteja nessa posição, com uma família exemplar, e com a vida dos sonhos, e alguém vai olhar para você, e talvez diga a mesma coisa, nossa, será que ele nasceu no berço de ouro? E você vai saber que por trás do teu sucesso tem uma história, eu queria te chamar a atenção, eu vou ver se eu consigo colocar os links aqui, da história da Cacau Show, a Cacau Show, gente, essa maior loja de chocolates finos do mundo, não só do Brasil, do mundo, tem uma história por trás da Cacau Show, a Cacau Show não começou do topo, o dono da Cacau Show, que é Alexandre alguma coisa, Alexandre Tadeu talvez, ele fundou a Cacau Show, ele começou a Cacau Show com 17 anos de idade, dá para você acreditar nisso? Eu estou com 43, talvez você já esteja aí na casa dos 30, dos 40, dos 50, e ainda está pensando, ah, será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu consigo? Será que eu tiro o pé da lama? Será que eu aperto o acelerador e vou de uma vez? Olha, só 17 anos de idade, ele não aceitou não entregar um produto para um cliente, e decidiu ele mesmo fazer alguns ovos de Páscoa na Páscoa lá de 1980 e alguma coisa, e hoje a Cacau Show se tornou o que se tornou, eu vou deixar o link, muito provavelmente, deixa eu olhar ali para a tela, é, aqui ó, aqui, muito provavelmente aqui esteja o link para você assistir a história da Cacau Show, e a história da Sodiê, nossa, onde você vai ter uma Sodiê, em Alphaville, em Baruí, tem Sodiê, em Guarulhos, Guarulhos deve ter umas 6 Sodiê, no Paraná tem Sodiê, em Goiânia tem Sodiê, no Rio de Janeiro tem Sodiê, e o que é a Sodiê, Eduardo? Sodiê é simplesmente a maior loja de bolos do Brasil, e o interessante é que ela não usa saco de confeitar, não usa bico de confeitar, e em todas as lojas o bolo é feito no mesmo padrão, você come um bolo aqui em Guarulhos, come um bolo lá no interior de São Paulo, e é o mesmo bolo, mas quem é o dono da Sodiê? É a dona da Sodiê, que chama-se Cleusa Maria, é uma ex-cortadora de cana, é uma ex-doméstica, é uma ex-funcionária de uma empresa qualquer, e de repente hoje se tornou a maior empresa de bolos do Brasil. Você consegue acreditar nisso? Qual foi a motivação dela? Tirar a mãe dela da roça, cortava cana a mãe da Cleusa Maria, e ela, por ter esse sonho, ela decidiu trabalhar por conta, e você sabe o final da história, hoje é a maior loja. A Cacau Show também começou lá do zero, do nada, com uma criança, e de repente hoje é essa loja que é. Eu vou deixar aqui também a história da Sodiê, eu vou deixar aqui também a história da Honda. O Sr. Honda, que era um japonesinho, que desenvolveu lá alguma coisa, eu não lembro bem da história, mas eu sei que veio a guerra, e a guerra destruiu a fábrica dele, e ninguém acreditava nele, mas quando o Japão sofreu com a Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu um motor para colocar nas bicicletas, e aí começou a vender motores para as bicicletas, só que ele tentou, 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 por anos que alguém acreditasse no projeto dele. Ah, você já ouviu falar da Honda? Do Honda Civic, do Honda Fit, do Honda City, da Moto Honda, dos empreendimentos Honda? Começou do nada. E talvez você que está do outro lado. Você tem um potencial, você tem um produto, você tem, só que você não tem força de vontade. Você precisa, o quanto, de 1 a 10, o quanto você quer vencer na vida? De 1 a 10, o quanto você quer prosperar? De 1 a 10, o quanto você quer ser uma pessoa realizada? Porque para isso você vai ter que pagar um preço. Por trás de cada história de sucesso, tem determinação, tem choro, tem abrir mão das férias, abrir mão da baladinha, abrir mão do churrasco com a família. Essas pessoas que estão no topo hoje passaram por isso. E você? Está disposto a ser o mandante da tua vida? Está disposto a ser verdadeiramente o dono da sua vida? Não, 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 eu não. O dono da minha vida é Deus. Talvez você esteja se escondendo atrás dessa frase para não tomar atitudes na sua vida. A minha vida, quem governa é Deus, é o Senhor Jesus. Porém, Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, me dá autonomia nas minhas decisões. Um dia, lá em 1900 e não, 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 2011, em 2011, eu decidi deixar de trabalhar em casa, comprar um ponto comercial de 18 mil reais, que não valia, fiz das trícolas coração porque eu não tinha um real, e hoje a Bolo Pronto é uma loja de sucesso aqui no Guarulhos, graças a Deus. Então, eu quero dizer para você, o sucesso está nas suas mãos, tá bom? Tem uma história que eu gosto muito, e às vezes eu até falo ela na igreja. Depende, a perspectiva que você tem, a vista que você tem, é que vai determinar se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. Eu quero te contar uma... É uma ilustração. Havia uma fábrica de sapato em franco crescimento, em franca prosperidade, e decidiu mandar um vendedor para um país que ninguém usava sapato, ninguém usava sandália, ninguém usava calçado nenhum. E aquele vendedor chegando naquele país que ninguém usava sapato, ele, ih, eu acho que eu vim para o lugar errado. Então ele liga de volta para a fábrica e diz, olha, esse país aqui, a cultura deles é andar descalço, a nossa fábrica não vai prosperar aqui nesse local. E ele voltou para o seu país de origem, e naquela fábrica, então, um vendedor, visionário, com uma visão diferente, com uma mentalidade diferente, disse, eu quero ir para esse país, eu quero conhecer esse país. E quando ele chegou naquele país, que ele viu todo mundo descalço, que ele viu todo mundo sem nada nos pés, ele endoidou, e ele, como um bom vendedor, começou a argumentar e conversar com as pessoas, e ele ligou para o chefe e disse, chefe, nós vamos ter que montar uma grande fábrica aqui nesse país, porque nesse país ninguém usa sapato, ninguém usa calçado, mas todo mundo gostou da novidade de usar sapato, nós vamos montar uma grande empresa nesse país. Como é que você está? Em qual desses vendedores é você? Eu trabalho com bolos, talvez você também trabalhe com bolos, porque você me segue no YouTube, e talvez você diga assim, puxa, eu queria muito trabalhar com bolo, mas a concorrência é grande. A concorrência sempre foi grande, sempre será grande. Agora, se você quiser vencer, você vai ter que passar por cima da concorrência. Você vai ter que estar um passo à frente da concorrência, você vai ter que ter produtos melhores que a concorrência, você vai ter que ter um atendimento melhor do que a concorrência, você vai ter que fazer alguma coisa que a tua concorrência não faz. Por exemplo, hoje eu entrego um bolo no máximo em duas horas, um bolo de até 4 kg, eu consigo produzi-lo e entregar para a pessoa em até duas horas. Eduardo, você não prensa o bolo de uma forma... Não, não, a pessoa liga, eu já estou com o pão de ló pronto. Já estou com o pão de ló pronto, alguns recheios eu faço na hora, outros recheios eu deixo já semi-pronto, e quando a pessoa pede, eu apenas monto o bolo e entrego. Esses dias eu fiz um aqui para o posto de saúde em Guarulhos. É uma coisa prazerosa demais. A mesma pessoa que pediu, depois ela fez questão de vir aqui pessoalmente e falar Eduardo, eu comprava numa padaria aqui próximo, que é muito caro, mas o bolo dessa padaria cara, com confeiteiros profissionais de faculdade, não chega nem aos pés do seu bolo. Então a partir de agora eu vou comprar bolo com você. Todas as semanas ela vem aqui e compra bolo comigo. Eu não estou menosprezando os outros profissionais, mas eu não sou um cake designer, eu sou um fabricante de bolo, eu faço bolos espetaculares, não na aparência, eu faço bolos espetaculares no sabor. Graças a Deus, quem prova o meu bolo, ontem eu recebi o Nelson aqui, mais uma vez o Nelson disse, eu vou na confeitaria famosa, eu vou na padaria grande, eu como bolo nos aniversários, mas o melhor bolo que eu já provei na minha vida, foi o seu bolo, Pastor Dudu. Eles me chamam de Pastor Dudu, porque eu sou um pastor, e eu disse glória a Deus. Então é isso que eu tento ensinar para os meus alunos do curso Fábrica de Bolos em Casa. E para você, independente do segmento que você trabalhe, faça o melhor, seja o melhor. Porque por trás de cada história de sucesso, tem a história de um ser humano. Por cada carrão na rua, tem um ser humano lá atrás, que lutou, trabalhou, acordou cedo, dormiu tarde, fez faculdade. Deixa eu contar rapidinho a história de um conhecido meu. É um rapaz de boa aparência, parece Davi, é de boa aparência, mano, você tranquilo, mas só Deus sabe o quanto ele estudou para hoje as empresas estarem brigando com ele. Ele é um contador formado. E o Itaú, a Balduco e outras grandes empresas ficam disputando ele, oferecendo salários maiores para que ele vá para lá. Por quê? Minha mãe que cuidou dele desde bebezinho, minha mãe sabe da rotina dele, o quanto ele estudou, o quanto ele trabalhou, ele tem chaqueca, mas ele se esforçou e se esmerou. E hoje ele é um profissional qualificado. Você tem todas as condições de ser uma pessoa de sucesso. Aqui embaixo você se inscreve no meu canal. Aqui em cima, se você estiver no Facebook, você curte a minha página. Aliás, eu quero falar dos meus caminhos lá no Facebook, tá bom? Eu tenho quatro Facebooks, mas se você entrar no Facebook Eduardo Salote, você vai... Eu vou ver se consigo deixar o link aqui em algum lugar, eu sou meio grosso para essas coisas. Lá eu tenho o meu grupo no Facebook, que é o Confeitaria Lucrativa. É curso de bolos, Confeitaria Lucrativa, alguma coisa assim. Puxa que gafo, né? Comecei um vídeo para colocar no YouTube, não sei nem o nome do meu... Eu quero que você me siga nas redes sociais. Aliás, eu tenho quatro Facebooks, e em alguns desses Facebooks lá eu tenho grupos lá, tá bom? E eu queria que você participasse dos meus grupos. Um desses grupos é o curso de bolos Eduardo Salote, o outro é Confeitaria Lucrativa, da Fábrica de Bolos em Casa, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar lá no meu Facebook, se inscrever, curtir, é bem legal, coloca o seu vídeo lá, tá bom? Então eu quero que você prospere, eu quero que você faça a diferença, mas para isso você tem que estar afim de pagar o preço. Meu nome? Eduardo Salote. Meu curso? Curso Fábrica de Bolos em Casa. Eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer... Eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer... Bolo é o futuro. Vamos prosperar. Bolo é o futuro. Vamos prosperar. Eu não posso... Eu não... Eu não posso deixar de encerrar esse vídeo. Oh... Eu não posso encerrar esse vídeo. Eu não posso encerrar esse conteúdo sem Wi-Fi. E... E... E aí